Música Sendo impedido de prosseguir Eu sei, sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim Sei que o teu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi, então eu direi Abra-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Então eu direi, então eu direi Abra-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Por isso eu danço, 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 danço Na presença do rei Por isso eu grito, 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 grito Na presença do rei Por isso eu corro, 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 corro Na presença do rei Se a noite fria cair sobre mim E no deserto eu me encontrar Me ver cercado por egípcios e por faraó Sendo impedido de prosseguir Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim Sei que o teu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu direi, então eu direi Abra-se o mar E eu passarei por ali dançando em sua presença Então eu direi, então eu direi Abra-se o mar E eu passarei por ali dançando em sua presença Por isso eu pulo, 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 pulo Na presença do rei Por isso grito, 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 grito Na presença do rei Aleluia Por isso corro, 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 corro Na presença do rei Eita, agora Aleluia Querido Rinaldi Que honra te receber Uma satisfação Minha honra Tem paixão e você ficou mais novo O que aconteceu? Igual você, estou tomando essa mesma água aí Essa mesma água A gente não envelhece, né Rinaldi? Graças a Deus, né? É o fruto do Espírito Santo Alegria Exatamente Né? Graças a Deus Você sabe que um dos elementos do fruto do Espírito Santo É a alegria Amém É um dos elementos Porque o fruto é o único Sem dúvida Mas tem vários elementos, né? Amém E a alegria faz parte disso Então quem está cheio do Espírito Santo Tem que transbordar essa alegria Amém, sem dúvida É uma honra te receber Alegria é nossa Obrigado mesmo Também no teclado, Marcos Rodrigo Obrigado pela participação Obrigado, meu irmão Sejam bem-vindos Em nome de Jesus Muito bom começar mais um programa com vocês Sabendo que você é de casa Curte Aqui a nossa rede Mais Família Hoje o programa É... Sempre Melhor Estava uma festa, né? Estava lá o Chiquinho Meu grande amigo O Marcos Pagé Aline Barreto Bozo Estava toda a turma do Bozo Uma festa Graças a Deus Eu pude reviver grandes e bons momentos Com essa turma maravilhosa Que são e fizeram a história da televisão brasileira Uma grande alegria poder receber eles aqui Na nossa casa Obrigado E uma grande alegria poder entender que Deus me proporciona Essa oportunidade De ter um veículo Não só para receber os meus queridos amigos Mas poder testemunhar da mudança que Jesus fez E faz todos os dias E faz todos os dias na vida de cada um deles É muito bom vê-los Mas melhor ainda é vê-los Adorando a Deus É vê-los como eu vi aqui O Chiquinho O Edilson, né? Que num determinado momento disse Olha Eu tenho a alegria De poder viver e ver as bênçãos de Deus na minha vida É algo assim Ele falou E foi muito gratificante Porque Deus cuida da gente Nos mais Mínimos detalhes Eu Geralmente vocês sabem Costumo chegar quase na hora do programa Mas hoje Deus me trouxe até aqui Eu estava na frente De uma lanchonete Falando no telefone Cuidando dos negócios E passou um amigo E disse Ô Rinaldi Aí ele parou para conversar comigo Falou Pô, você ainda está com um estúdio lá na Zona Norte Aquele que era da Mara Maravilha Eu falei Tô, mas agora não é um estúdio Agora é uma emissora de televisão O que você está fazendo? Pô, meu irmão Eu quero ir lá com você Eu falei Então vamos comigo E por conta disso De algo que é Seria Vamos dizer Um imprevisto Eu vim mais cedo para o estúdio E aí pude encontrar com esses amigos tão queridos De Deus me proporcionar esse momento O que eu entendo? Eu entendo que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes Deus não é um Deus De imprevistos E nem de improvisos Ele é um Deus que cuida da gente E é o melhor roteirista da face da terra Se nós tivéssemos que escrever as coisas maravilhosas Que Deus faz Nem na nossa infinita criatividade Nós não conseguiríamos ser tão criativos E tão maravilhosos Quanto o maior roteirista da terra Que é Jesus Cristo Que escreve a minha vida Escreve a sua vida E quando nós deixamos Que o nosso nome esteja no livro da vida E quando nós permitimos Que Ele escreva a nossa história Ela certamente É uma história de vitória É uma história de conquista É uma história de amor E é uma história de fé e de alegria Rompendo em fé nós vamos dia a dia Nos tornando o dia perfeito Comecei super feliz no programa Vem da emissora Graças a Deus cada vez melhor E feliz de saber que você está do outro lado da linha Então eu quero convidar A presença dEle Convidar cada um de vocês A orarem comigo E clamarmos a presença do Espírito Santo de Deus Porque Ele é o único Que não pode faltar em nossas vidas Todas as demais coisas Podem faltar Mas se o nosso coração estiver cheio Da presença do Espírito Santo de Deus Nós seremos pessoas felizes E superaremos cada um dos obstáculos Com mais alegria E certamente a vitória é nossa Porque nele nós já somos mais do que vencedores Vamos orar? Senhor nós adoramos a Ti Bendizemos o Teu nome Te agradecemos Tu sabes o quanto meu coração se alegra De ver amigos tão talentosos Tão queridos Mas se alegra ainda mais De vê-los na presença do Senhor Quando o Senhor faz diferença na vida deles Eu pude viver Senhor o antes O durante E o depois O agora Até aqui o Senhor nos trouxe Sei que o Senhor ainda tem muito mais pela frente Toma cada um nas suas mãos Cada um de nós Assim como esses amigos queridos Tem história Cada um que nos assiste nessa hora Tem a sua história Tem as suas conquistas Os seus obstáculos Os seus momentos de derrota E os seus momentos de derrota De tristeza Mas derrotado o Senhor é o Satanás E em Ti nós somos mais do que vitoriosos Esses momentos de derrota Se tornarão um momento De vitória Porque em Ti nós somos mais do que vencedores Dirija as nossas vidas Abençoa a nossa casa A nossa família Vem Teu Espírito Santo agir Sobre cada um de nós E usa-nos conforme a Tua vontade Essa é a nossa oração Em o nome do Teu Filho Jesus Cristo Aleluia Amém Puh, que gostoso O nosso telefone é 910-36-36-36 Eu quero ter a honra de falar com você que está em casa Será que já tem alguém na linha? Alô? Alô Com quem falo? Com a Ana Rinaldi Oi, Ana Oi Tudo bem? Tudo Você está me ouvindo bem? Não entendi Você está me ouvindo bem? Claro, está aqui Eu estou ouvindo você bem Você me ouve bem aí? Eu estou dentro de casa E às vezes eu fico na rua Para poder dar um sinalzinho melhor Não Fala comigo pelo telefone Pelo telefone É, aí a televisão A televisão demora mais alguns segundos Senão você se perde Sim Mas aí de bom sucesso o Rio de Janeiro Estou vendo aqui no monitor É? Isso E como é que está a TV aí no Rio de Janeiro? Está boa, está boa Que legal Você assiste pelo canal 5.1 aí, né? Sim, 5.1 Aí a Globo é o 4.1 Isso Então passou Eu não assisto não Eu estou dando para a Record Amei A Record que canal quer aí no Rio de Janeiro? 13.1 13.1 Isso Então a pessoa sai do 4 Que é a Globo Se estiver assistindo a TV Globo Que é a maior audiência, né? Sim Aí vira um para cima Já somos nós Isso Depois a Record vai estar lá no 13 Isso E o SBT? 11 11 Ah é O SBT é o canal 11 É o primeiro canal que o Silvio Santos ganhou, né? Não Canal 11 do Rio de Janeiro Não, é o canal 4 São Paulo e o canal 11 do Rio de Janeiro Amém Que maravilha Você vê? Só Deus para fazer isso para a gente, né? Só Deus para nos permitir Poder conversar com você É em bom sucesso no Rio de Janeiro Eu aqui Não é? Não é? Sim Ele é maravilhoso Quem sou eu? Quem sou eu para isso? Mas ele nos permite, aleluia Mas eu estou empolgado Fala, Ana Me diz Como é que é a tua família? Tem filhos? Tenho filhos Tenho neta Já liguei para você essa terceira vez que eu falo contigo Eu lembrei que nós falamos Mas, sabe? Para eu guardar os detalhes assim Eu acabo não guardando, né? Aham Aí eu gosto que o telespectador te conheça também Porque há muitas pessoas conhecendo você nessa hora Nem todo mundo me assiste faz tempo Mas, as pessoas que entram Aí sabem da tua história, né? Então você tem quantos filhos? Eu tenho três filhos Três Duas moças, um rapaz Aham E uma netinha De três anos Que legal Que legal E essa netinha curtiu patati para tatar, né? Sim Eu junto com ela Você foi até o circo, não foi? Vamos Aí, ó Lembrei, tá vendo? Eu vou lembrando aos poucos Vou lembrando E foi bom o circo? Ótimo Maravilhoso Dia das moças Marcante para o resto da minha vida Amém Que legal O circo aí no Rio de Janeiro só está até o dia 19, tá? Que pena, né? É, vai sair Mas depois volta Mas por um tempo Ah, demara Por um tempo fica fora, né? Acho que vai para o Espírito Santo, se eu não me engano Isso Mas Você viu que todos esses dias nós falamos sobre família Sim É, intitularam aí o mês da família Não sei porquê Porque o mês da família tem que ser todos os meses É igual o dia das mães Dia das mães também é todos os dias Dia das mães é todos os dias Minha amada manhãzinha Maravilhosa, Maria Gentil Tem que honrar todos os dias Todos os dias Tem que dar presente, não todo dia Mas pelo menos uma vez no ano, no mês E aí Mas a sociedade impõe esses negócios De certa forma é bom para a gente lembrar, né? Porque senão Senão a gente acaba até esquecendo Tem muita gente que esquece Tem que ter família, né? Verdade Agora o que a gente tem falado aí esses dias Falamos sobre limitação Os limites Colocar e impor limites Nos filhos Tentei ligar muito nesse tema Mas eu não consegui Hã? Tentei ligar muito nesse tema Você tentou ligar nesse tema? É, mas eu não consegui Né? Não conseguiu Então, ainda bem que nós colocamos aqui agora Por isso que eu senti Tá vendo, Marcinha? Falei, ó Vamos fazer o tema abrangente Família Nosso maior patrimônio Aí cada um fala o que quer E aí você não teve oportunidade de falar sobre limites Quer falar sobre limites? Fala O que eu quero é que nós Possamos dividir experiências sobre família Não é a TV da família? Vamos dividir experiências da família, né, Jonas? Né? Então me fala, Ana O momento de bom E aí? Sobre limites O que você gostaria de ter falado E pode falar agora? Aqui na época do tema da semana, né? Eu ia falar sobre limites porque Exemplos da minha neta, né? Eu sempre impus aos meus filhos O limite, né? De tudo É hora pra comer, é pra comer Vamos dormir, é pra dormir Então a minha neta mãe Que às vezes fica de Dispensando pela mãe Apesar de morar comigo Mas eu procuro deixar A mãe ser a mãe E quando está 100% Dentro da semana que Precisa ficar aqui constantemente Então ali Eu ponho as minhas mãos, né? Tá faltando um pouquinho o seu telefone Acho que é o final Como você falou O sinal Mas aí você diz que Embora a sua neta Fica bastante tempo com você Você coloca Limites E que ela entenda Que a mãe é a mãe A mãe tem que educá-la E você é a avó É isso, né? Isso E aí na sua casa Você procura Tratar a sua neta Como tratou os seus filhos Ou está mais à vontade? Então Eu como avó Eu bajulo bastante Dô carinho Dô total atenção Ser avó pra mim Tem sido muito melhor Do que ser mãe Não desprezando O título de mãe Porque eu Tô realizada Sem mãe Mas como avó É um amor E mesmo Não tem explicação Mas assim Perdão Pode falar Pode falar Mas assim Eu Eu dou limite Eu dou carinho Dou amor Dou adição Mas Tem aquela regrinha Também Também tem isso Não é porque está na casa de vó Pode fazer o que quiser Não Ainda mais que mora comigo, né? É isso aí É isso aí Sabe É que a gente não pode deixar com o reflito Sabe, Ana É Os netos Diz que é assim Como é que é? É O avô É o cavalo É duas vezes É o cavalo bravo Ah, é? É o cavalo O avô É o cavalo bravo Que o filho amansou Para o neto Poder sentar Não é verdade? Não é verdade? Porque Hoje em dia, Rinaldi As crianças Assim São Muito pra frente É verdade Eu vejo uma diferença Muito grande Da época Dos meus filhos Né? Com ela Até na esperteza dela É sobrenatural Que legal Que legal É, mas eu sou Graças a Deus Pela vida da minha neta Dou todo amor e carinho Amém Mas sempre também Botando a sua rédeazinha Curta aqui No entanto tem que puxar, né? Mas é o que você falou Tem que pôr limite, sim Porque senão O pai e a mãe educam E aí os avós deseducam Eu acho que eu vou acabar Deseducando um pouquinho também A verdade é essa Porque a gente trabalha Trabalhou tanto E não teve tanto tempo De curtir os filhos Geralmente os netos A gente tem um pouquinho Mais de tempo Aí eu falo Meus filhos assim, ó Eu vou revelar a vocês Eu falo meus filhos assim, ó Educar, educa vocês Eu vou deseducar Tu vai estragar Mas é claro Que eu falo brincando Porque a gente tem que Pôr um limite Pro bem deles mesmos, não é? Não tirar Não tirar A responsabilidade Dos pais Sobre os seus filhos, né? Sem dúvida E respeitar, né? A decisão dos pais Tem pais que falam assim Eu não quero dar Refrigerante Para os meus filhos Aí os avós vão E não Aí a criança Acostuma com aquilo Depois para o pai Fica mais difícil Para educar Então tem alguma coisa Que tem que respeitar A opinião dos pais E... É, a gente tem que Se policiar, né? Né? Se policiar Para falar Eu não posso fazer diferente Da educação que eles estão tendo Senão fica difícil Para eles depois, né? Perceza Até porque Eu já passei Pela fase Que ela está passando De ser mãe E eu tenho a minha sogra Também mais presente Do que a minha mãe Pelo que eu era longe E tinha momentos Que realmente Eu falei Não, eu não quero Que ele está Dizendo nada A coisa E aí ela E eu falei Ah, tá Tudo bem Desculpa Mas, né? Respeitando sempre O limite de cada um Olha aí, ó Tá vendo? O aprendizado É isso Aquilo que a gente Não quer para nós Não queremos Fazer para os outros, né? Ou melhor O que a gente Não pode fazer para os outros Aquilo que a gente Não quer para nós Não é verdade? Então é linda Essa tua consciência Porque é isso que tem que ser mesmo Se todo ser humano Fizesse para o outro Aquilo que quer para si Que não quisesse Vamos ser seres humanos Que edificam vida de pessoas Vamos ser seres humanos Do bem Gente boa Não é verdade? Vamos ter agenda Vamos ter obrigações Vamos cumprir compromissos Não deu para cumprir? Toda hora eu tenho Compromisso que não dá para cumprir Mas aí o que eu faço? Liga para a pessoa Dá uma satisfação Respeita Não é verdade? As pessoas Cada um tem os seus compromissos Tem gente que fala assim Eu não consegui O que eu vou fazer? O que você vai fazer? Não Você que fez o compromisso Você não conseguiu Você não pode implantar nos outros Ou implicar na vida dos outros Aquilo que você não conseguiu Impor sobre a vida das pessoas Que elas também não consigam A culpa é tua Cada um tem a sua responsabilidade É verdade É verdade Mas você viu o que eu estou falando hoje Mais uma vez Eu falo que não doido, né? Ah, eu também gosto de falar Juntou a fome Tua vontade de comer agora Mas me conta mais experiência de família Me fala assim O que você não faria para os seus filhos O que você fez E você diz assim Puxa, se eu tivesse hoje Voltar atrás Eu não faria Ou para a sua família Para marido, filhos E o que você faria de novo E ainda acrescentaria mais? Então O que eu não faria Eu acho que é Super proteção É para soar estranho, né? Mas não é É assim Eu fui do lar Até meus 38 anos Né? Nunca tinha trabalhado fora E aí meu filho Quando estava com 9 anos Foi quando surgiu uma oportunidade de emprego Próximo de casa Um lugar Né? Que eu podia ter Ele havia acesso até de ir Se eu quisesse Em momento do horário do intervalo Mas Mesmo assim Eu trabalhando Eu ainda ficava com a coisa assim Nossa Está na hora da escola Eu queria estar presente em tudo Como sempre fui presente Mas a gente Meio que um pouco Estraga Entre aspas A criança De desenvolver De ter Liberdade De fazer alguma coisa Não ficar tão presa Aquilo que a gente Não deixa, sabe? A pessoa agir Por si própria Não Determinada situação De que eu estou falando, né? Aí Eu acho que É A própria proteção Que Por eu ser tão presente Às vezes eles limitavam A gente De até ir na padaria Para o lado de casa Porque Eu tinha esse costume De realmente estar solto Na rua Está tudo muito comigo Para ficar com a gente Eu acho que seria isso Minha irmã Mas você pode falar? Ah? Eu acho que existe Uma cobrança louca Entre pai e mãe Acho que nós todos Nos cobramos demais Sabe por quê? Quando você começou a falar Me veio a cabeça assim Meu Deus Acho que é falta De proteção Será que faltou Ela proteger o filho Em alguma situação? E aí eu lembrei De uma situação Que eu deveria ter Protegido mais minha filha De uma situaçãozinha Que aconteceu E eu fiquei Naquela situação Quis educá-la E aí eu estava pensando Puxa, eu vou falar Para ela Eu também tenho Uma coisa dessa De ter um momento Que eu deveria ter Protegido mais Aí você falou o contrário Você falou de excesso De proteção Então sabe o que eu penso? Que a gente se cobra demais Glória a Deus Pela educação que você deu Glória a Deus Pela educação que eu dei E nós temos filhos maravilhosos E a gente se cobra Não é verdade? É A gente sempre quer fazer O melhor, né? A cada dia a mais E o que você faria mais ainda? O que eu faria mais ainda É estar presente mesmo Amém Tudo que eu tive Na vida Escolar Cuidados Está falhando Está falhando Mas eu entendi Agora você vê o seguinte Você gostaria de estar Mais presente Aí de repente Por outro lado Acha que Cobrou Que protegeu demais Então é uma coisa De cobrança dos pais Glória a Deus Pela nossa vida Ó Deixa eu dizer Para você uma coisa No dia 31 Terça-feira Eu vou estar aí No Rio de Janeiro Na igreja Lagoinha De Niterói Ah, Niterói Eu vou estar lá Com o pastor Felipe Valadão Num projeto Chamado CRI É o encontro de empresários E eu estou convidando você E todos os cariocas As pessoas que nos assistem Nessa hora Que estejam lá comigo Nós estaremos fazendo Um encontro de empresários Eu vou estar Contando a minha vida A minha história E podendo inspirar pessoas Para que acreditem Nos seus sonhos Nos seus projetos Para que vá para cima Porque tudo posso Daquele que me fortalece Então dia 31 Às 8 horas da noite Na igreja Lagoinha De Niterói Tá Estarei Vai ter transmissão Porque eu moro Um pouco distante Eu moro do outro lado Né Da Como eles dizem Da poça Você me deu uma boa ideia Eu vou pedir Não vou te garantir Mas eu vou tentar Ver se eles têm Uma equipe que grava Porque custaria muito caro Levar a equipe toda para lá Mas eu vou Eu vou Ver se eles têm uma equipe que grava Eu não tenho certeza Também não Não tenho certeza não Mas eles devem ter Algum canal sim É eles devem ter Eu acompanho o André Valadão O André Valadão Acompanho Toda família é uma graça Eles têm Uma qualidade muito grande No que fazem E com certeza tem gravação Tem né Tem transmissão Então não vamos fazer ao vivo Mas vamos Vamos Depois eu vou falar aqui no programa O dia que vai pro ar Tá bom Perfeito Vamos colocar aqui na rede Mais família Não é pra abençoar pessoas Empresários Então vamos botar aqui na televisão Tá Glória a Deus Amém Uma palavra pra você hein Aqui ó Pera aí Eu ia tirar uma Sentir que é a outra Deixa eu só 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 uma coisinha Vou puxar um pouquinho Um abraço Com a minha sardinha Por favor Eu sou membro da igreja ADVEC ADVEC Assembleia de Deus Vitória em Cristo Meu querido Silas Malafaia Silas Malafaia Isso Quero mandar um beijo Pra todos que estiverem Te assistindo Seja da minha congregação Não Não importa né Que no hospital Não vai ter títulos Amém De igreja Amém Um beijo Irmãos Têmios Daí né Amém É uma benção Essa programação Como já te falei Antes Torna a repetir Tem sido um diferencial Na nossa vida É a rede mais famiga Amém O pastor Silas Malafaia Um grande homem de Deus Um homem inteligentíssimo Muito Com uma palavra Abençoadíssima Mandar aquele meu beijo No coração dele Um abraço Pra toda a igreja ADVEC E a tua igreja A igreja que você congrega ADVEC É em que lugar? Fala Dá um endereço Na Penha É Penha Rua Montevidéu 900 Né Montevidéu 900 Isso No Rio de Janeiro Penha E como é que chama Teu pastor Lá da igreja? É o próprio Ah é o próprio Silas Vixe Então você está mal de pastor Aí filha Nossa que benção Eu tive a honra De estar na igreja De vocês um dia Junto com meu Até então meu pastor Valter Brunelli E fui muito bem recebido Pelo meu querido Silas Malafaia Também estive com ele Outras vezes Mas é um homem de Deus Uma igreja abençoadíssima Tá? E São Paulo também De novo o endereço De novo o endereço De São Paulo tem muitas São Paulo tem muitas também São Paulo Alfa Ville também tem Várias O pastor Henrique Gente Todas as igrejas Tem um primor com a palavra de Deus A igreja do pastor Silas A Devec A Inapenha Qual que é o endereço? Rua Montevidéu 900 Montevidéu 900 Vai lá e dá um beijo nele E diz que o Rinaldo mandou Tá bom? Pode deixar Eu vou passar o recado direitinho Tá aqui E não nos cansemos De fazer o bem Olha aí Glória Acabamos de falar isso E não nos cansemos De fazer o bem Porque ao seu tempo Seifaremos Se não Houvermos Desfalecido Glória a Deus Por que é desfalecido? Porque tem gente Que se cansa De fazer o bem Às vezes Faz o bem Procura ser uma boa pessoa Mas acaba desfalecendo Mas se nós Não desfalecermos Isso é uma palavra De incentivo Para os telespectadores Para todos nós Não desfalecem Fazer o bem Não se canse De fazer o bem Faça sempre o melhor Tá cansado? Então amanhã Eu vou fazer melhor ainda Porque não nos cansemos De fazer o bem Porque ao seu tempo Seifaremos Ou seja Colheremos Colheremos Faz o bem Só colhe o bem Olha que palavra Glória a Deus Palavra que saiu pra você Graças a Deus Eu tenho vivido isso Pra glória de Deus É por isso saiu Essa palavra pra você Olha lá E não nos cansemos De fazer o bem Porque ao seu tempo Seifaremos Se não houvermos Desfalecido Essa palavra Tá em Gálatas Capítulo 6 Versículo 9 Amém Muito obrigado Pela tua ligação Me senti muito feliz Eu que agradeço Eu que agradeço Amém Eu tinha um pedido Pra te fazer Mas eu tô muito sem jeito Se tu tivesse falado Tigo fora do ar Eu falaria Não tem nada de sem jeito Se quiser falar fora do ar Será uma honra Mas se quiser falar aqui Não tem nada de sem jeito Nós estamos aqui De igual pra igual E fique à vontade De você falar o que você quiser Pode falar Então Rinaldi O que que acontece Eu fui privilegiada Por você Amém De ter participado Do circo Patati Patatá Amém E foi uma Uma grande alegria Pra mim Pra minha neta Proporcionei também As minhas dela E tem um Nossa Que De um amigo Do meu filho Ele é apaixonado Por Patati Patatá Pensa numa criança Que sabe tudo De Patati Patatá Amém Tá aceito Leva ele no circo É meu convidado Com a família dele Não é meu convidado É o seu convidado E é pra mim Uma honra receber Os seus convidados Seus amigos São meus amigos Tá bom A Marcinha vai combinar Com você Tá ótimo Vão lá Que será uma honra Poder receber Ela tem tentado De verdade Ligar muito pra você Mas ela não conseguiu Não com o intuito De ganhar Não tem problema nenhum Com o compromisso De ligar É uma situação mesmo Que ela assiste De verdade Também no programa Aí Eu comentei De verdade Com ela Sobre o que aconteceu Com o Mico Fiquei muito feliz E tenho divulgado Assim Aos quatro ventos Amém A programação Do Vê de Mais Família Tá Muito bem E aí eu falei Poxa que pena Ana Que você não conseguiu O nome dela é Ana também Ana Ela tá Ela tá Ela tá Passando Ela tá passando Um problema de depressão E Tá passando Uns problemas Familiares Me dá a palavra Você não vai levar Só pra ela Me dá a palavra A Bíblia mesmo Você não vai levar Só pra ela Os ingressos Do Patati Patatá Você vai levar Pra ela Também uma palavra De Deus Pra glória Do Senhor Jesus Amém É Não É Isso Foi uma dessas aqui Que eu li hoje E falei Aqui Não Me dá Me dá Me dá A caixinha de promessa Pronto Faça favor Marcinha Aí Pronto Vamos tirar uma palavra Pra Ana Você leva pra ela E Deus vai tratar Essa depressão dela Nós reconhecemos Que há Questões de depressão Química Há Questões de depressão Química Que eu digo Não é droga Não É que são pessoas Que tem O corpo Fabrica químicas E as vezes A gente precisa Se tratar Mas Deus em tudo Tem vitória Em tudo Ele tem um propósito Não foi por acaso Que você falou dela Pra mim Então leva pra ela Também uma palavra Tá bom Leva pra ela Uma palavra E o meu Carinho Meu desejo De que ela esteja bem Quero tirar Essa laranja Aqui Mas minha mão Tá Pronto Peraí Vai ser a laranja Pronto Vamos lá Bem-aventurados Os que sofrem Perseguição Por causa Da justiça Porque deles É o reino dos céus Glória a Deus Essa palavra Tá em Mateus 5 10 Só ela e Deus Vão entender Mas pede pra Eu vou passar pra ela Meditar Pra ela meditar Nessa palavra Tá lá Bem-aventurados Os que sofrem Perseguição Por causa Da justiça Porque deles É o reino de Deus Nós não sabemos O que ela está Enfrentando E nem tampouco Se Essa é a porção Da palavra Que ela precisa Mas eu creio Que Deus fala Conosco Através da palavra A palavra Dele se renova A cada dia E ele fala Conosco De várias formas Amém Amém Manda um beijo Pra Ana E ela é convidada Ela e a família São nossos convidados Pra estar No Circo Patatipatá Aliás Atenção O Rio de Janeiro O circo sai Tá acabando Pessoal Corre Tá acabando Sai no dia 19 Né Vão lá nos prestigiar E o Circo do Patatipatá É uma benção É um evento Pra toda a família Não é Ana? Verdade Olha aí ó Você é minha Nossa Que emocionante Meu testemunho aqui Eu te recomendo Amém Muito obrigado Está do lado do Norte Shopping Né? Do lado do Norte Shopping Beijo no coração E na família Ana Deus abençoe Um abraço Rinaldi Muito obrigado Deus te recompensa Por tudo Amém E fico muito feliz Por poder proporcionar Também a essa família Esse momento Que eu tenho certeza Que vai vir como um bálsamo Sobre a vida deles Porque Vai sim Porque por mais que seja Pra criança Mas o adulto Ele também se diverte muito Ele sai dali renovado É uma coisa muito Muito, muito legal Isso mesmo Nesses últimos dias O circo Graças a Deus Está lotado Mas você fala Pra ela pegar A família São todos meus convidados Ir lá com uma festa E fazer a festa lá Que vai ser uma bênção Pra ela em nome de Jesus Tá bom? Obrigada Rinaldo Sem palavras Pra te agradecer Amém Não tem nada pra agradecer Meu irmão Beijo no coração Obrigado pelo carinho Eu que agradeço Por estar divulgando o programa Meu querido Jonas Está com a igreja Aqui na Zona Norte Chequinar Chequinar A Taliba Leonel 875 Amém Quatro cultos no domingo Pra glória de Deus A igreja tem crescido Bastante A igreja vai fazer Cinco anos ainda Um bebê ainda Amém Mas o Senhor nos levou ali Nos plantou ali Pra tocar em vidas Muitas famílias Aleluia Muitos jovens Têm sido tocados Naquele lugar Amém Deixa Deus te usar Vamos adorar Qual que é a igreja da igreja? Igreja Chequinar Fica na Avenida General A Taliba Leonel 875 Aqui próximo do metrô Estação Santana Aqui na Zona Norte A Zona Norte Taliba Leonel 875 Igreja Chequinar Essa canção que eu vou cantar agora É uma canção que marcou muito a minha vida Amém Eu tenho um testemunho de uma irmã Lá de Santa Catarina Que a mãe dela estava com câncer E ela levava a canção Pra mãe ouvir Mãe ouça essa canção E a mãe ficou ouvindo a canção Foi curada do câncer Aleluia Então eu creio muito que Deus habita no meio dos louvores E agora Onde nós estivermos chegando Através desse canal maravilhoso Eu tenho certeza que o senhor vai levar a cura Através dessa canção Aliás Você falou Você sabe que meu pai foi curado de câncer Meu pai teve câncer no estômago Com metástases no fígado Os médicos deram pra ele de dois a seis meses de vida Ele foi operado Tirou setenta e cinco por cento do estômago Meu Deus E a gente ali Achando que ele ia morrer A gente adorava Orava Mas mais do que adorar e orar Nós entendíamos que Pra buscar o milagre de Deus Precisa buscar a comunhão de Deus Sim Precisa haver diferença nas nossas vidas Nós temos que ser crente de verdade E o crente de verdade Em que sentido Procurar Falar a verdade Porque o diabo é que é o dono É o dono da mentira É o pai da mentira Nós não compartilhamos com mentira Sim Procurar não trair a nossa esposa Procurar ser fiel com nossos filhos Com o nosso trabalho E eu cada dia mais Buscava de Deus E cada dia Deus foi multiplicando Os dias do meu pai Eu sou cheio de defeito Muito longe de ser uma pessoa perfeita Aliás longe pra caramba Mas Deus foi dando pela sua misericórdia Pela sua graça Passaram-se nove anos Meu pai tava vivo, firme e forte Dos dois meses que deram De dois a seis meses Sim Nove anos meu pai tava vivo, firme e forte Foi cometido de outro câncer Na base da língua Aí os médicos queriam tirar a língua Queriam fazer uma sonda Pra se alimentar por sonda Eu disse não vai tirar Porque o Senhor Jesus Que operou o primeiro milagre Vai operar o segundo E a vitória da segunda casa Vai ser maior do que a da primeira Glória a Deus Então eu quero dizer pra você Que eu creio piamente Num Deus que cura câncer Que cura a AIDS Que cura a lepra Nós cremos, você não crê? Que cura a Covid Que cura a Covid Que cura a depressão Parece que Deus não cura a Covid Deus cura a Covid Deus muda as situações Nós tivemos aqui Um testemunho De duas pessoas Que foram curadas de Covid Uma seríssima Ficou 60 dias entubada Então assim Se você está me assistindo No leito de um hospital Se você está me assistindo Nessa hora Num presídio Se você está me assistindo Derrotado Triste Sabe que você não está derrotado não Derrotado é Satanás Jesus é com você Levanta a cabeça Sacode Diz Jesus Vem comigo Creia que ele muda Toda e qualquer circunstância Mas por que que eu te contei Isso Rapidamente Sim Eu tive a felicidade De almoçar com você um dia Foi Enquanto eu te contava um testemunho E você me contava outro testemunho É a vida de crente O testemunho que você contava A pessoa que era do testemunho Que te abençoou no início da igreja Sim Ligou na mesma hora Que você me contava o testemunho Não foi isso? Exatamente Então eu senti de falar isso E senti de dizer Que assim como acontecem Essas coisas Não é? Faz um tempo E eu senti de dizer isso pra você Porque há pessoas nessa hora Que nos assistem com câncer No leito de um hospital E nas suas casas E não estão acreditando E do mesmo jeito Que enquanto ele me contava um testemunho Deus colocou a pessoa Do testemunho Pra ligar naquela hora Minuto e segundo Que ele falava E nós ficamos impressionados E choramos na mesa Com Jesus Uma comunhão poderosa Jesus há de Tocar a sua vida nessa hora Jesus há de entrar com providência Na sua causa Nessa hora Creia Esse programa Esse programa não é Pra ser um programa religioso Ele é pra ser um programa Pra família Mas eu sinto de dizer Que Jesus Há de te abençoar E de cuidar da tua causa Nessa hora Eu creio Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deixa Deus te usar Amém Aleluia Deus vai te honrar Mudar tua vida Deus cuida de ti Só ele é a saída Tu tens chorado Também sofrido Distante do Senhor Deus é fiel Entenda isso Teu amanhã vai ser melhor Deus vai te honrar Mudar tua vida Deus cuida de ti Ele cuida bem Só ele é a saída Eu já passei Por provações E foram tantas Tentaram me prejudicar Deus estendeu A sua mão E disse Filho eu vou te honrar Aleluia Deus vai te honrar Ele vai Mudar tua vida Rebaixou Rinaldo Deus vai mudar Deus cuida De ti E cuida de tudo isso aqui Pode ter certeza Só ele é a saída Só ele é a saída Deus vai te honrar Cante onde você estiver Diga Deus vai te honrar Ele vai Ou se vai Mudar tua vida Deus cuida de ti Ele cuida Ele cuida Só ele é a saída Aleluia Aleluia Glória a Deus Você sabe que essa canção tem mais de 10 milhões de visualizações Mas que linda a canção É uma canção que realmente tocou em muitos corações no Brasil inteiro É de tolporia? É uma canção que mudou minha vida É eu e um amigo O pastor Jocinho Roberto Ele fez uma parte da letra Mandou pra mim Eu terminei a letra Gravei Nem eu Nem ele imaginava Canção simples Que essa canção fosse Chegar em tantos lugares Quem quiser ouvir novamente Através do Youtube Tem Tem no Youtube Como que ela chama? Deus vai te honrar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Jonas Vilar Deus vai te honrar Você acha lá a canção Tá lá Spotify Youtube Google Play Amém Glória a Deus Glória a Deus Quero falar com mais alguém no telefone Ah, tô pra cá No telefone 910-36-36-36 Alô? 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 Hoje nós estamos ao vivo 18 horas e 44 minutos Agora é de manhã, né? Porque é noite de reprisa Alô? Com quem falo? Com quem falo? Alô? Alô? Com quem eu falo? Alô? Com a Glaucia Glaucia Tudo bem? Glaucia Tá bem, Glaucia? Isso Você deve estar assistindo pela televisão E ouvindo minha voz pela televisão Procura baixar o televisor E fala comigo pelo telefone Porque aí você me ouve e fala em tempo real, tá? Tá legal Glaucia, você fala de onde? Eu falo de São Gonçalo Aqui no Rio de Janeiro São Gonçalo, no Rio de Janeiro Eita, Rio em peso aqui na... Eu não tô nem acreditando Que eu tô falando, Rinaldo Com você Muito obrigado Obrigado pelo carinho Você tentou outras vezes? É, várias vezes Mas essa é a primeira vez Que eu falo com você Já assistiu o programa Eu amo Eu amo essa rede Muito obrigado De mais famílias De rede de Deus Rede que a gente A gente se sente Seja ficado Através dessa Da sua vida, Rinaldo Parabéns Muito obrigado, minha irmã Muito obrigado Eu fico tão feliz De ouvir essas coisas Você vê, você tá em São Gonçalo No Rio de Janeiro Agora pouco falei com a Andréia Também no Rio Aí Deus me proporciona isso Me proporciona Ir em lugares Que eu jamais imaginei Ao mesmo tempo E a gente poder interagir Falar das coisas Das bênçãos de Deus É tão bom Não é, Glauça? É maravilhoso, Rinaldo Maravilhoso mesmo Eu tô muito feliz Meu coração tá muito alegre Amém E você assiste outros programas Aqui da rede? Sim Meu cirurgião Patati e Patatá Tenho dois, Rinaldo Tenho um de Cinco anos E a mais nova Tem três amigos Cinco e três Isso Então eles curtem Um Patati e Patatá, né? Curtam Eles amam Assistam todos os dias Então você também É minha convidada Pra ir lá no circo, tá? Eu não tô acreditando Rinaldo É A gente vai bolar aqui no programa Alguma brincadeira Que a pessoa participe Mas Eu tenho tanta alegria De ver as pessoas Indo pro circo E levando suas famílias Você é minha convidada, tá? Tá perto da tua casa? Rinaldo Você acredita Que três amigos Fez? Foi a primeira vez Que nós fomos ao circo Eu e meu esposo E eles dois Foi do Patati e Patatá Em Niterói A minha mais nova Tinha dois meses de idade E o mais velho Ainda ia fazer dois Rinaldo Foi emocionante Que bem Foi assim Algo sobrenatural A energia daquele povo É Nós amamos E se sentimos criança Eu com ela Bebezinha de dois meses Lá em Niterói Daí entrou a pandemia Depois nunca mais Vieram pra cá mais Agora tá longe, né? Um pouco longe, né? Do Rio Mas a gente vai Sendo convidada Dá pra gente ir, né? Com certeza A pandemia Estragou bastante Essa alegria, né? De estar todo mundo junto Por outro lado Também temos que ver O lado bom A gente pode também Estar mais junto Com a família, né? Infelizmente Uma tristeza Os que partiram Aqueles que sofreram demais Também com O coronavírus Mas o lado bom É que também Nós pudemos Entender que A nossa dependência Com Deus A nossa dependência De Deus Ela é muito grande Ela é absoluta Porque você vê Um vírus Pode Pode causar Pânico no mundo Então se a gente Não tá Não tem a certeza Não tá firme em Jesus Ninguém pode dizer Eu sou milionário Não passo por nada Eu sou Tenho uma Uma boa Uma Uma boa profissão Ou tenho um bom cargo Isso não vai chegar em mim Porque um vírus Pode mostrar Para todo homem O quanto ele é Está Está Como é que é? Vulnerável Vulnerável O quanto somos impotentes É Vulnerável Diante das mais diversas situações Nós todos somos vulneráveis E graças a Deus Nós somos dependentes Daquele que Que é o único Digno de toda honra Glória e louvor Nosso Senhor Jesus Mas Glaucia Exato Você já esteve no circo Você sabe que agora Tem a fruta O frutap Tem o iogurte Do patati patatá Está aí nos mercados O patati patatá Tem a vitamina da Cimed Tem vários produtos E tem sido uma bênção Esses produtos Inclusive colaborado Para manter as contas Aqui do canal Não dá Não dá sozinho Mas ajuda Eu vou estar em Niterói Aliás Aliás Você está falando de Niterói Eu vou estar em Niterói Me só gostar Você vai estar em Niterói Ah não Você foi no circo em Niterói Mas você fala de São Gonçalo Perdão É mas Niterói É próximo pra gente Eu vou estar terça-feira Próxima Dia 31 Às 8 horas da noite Eu vou estar Na igreja Lagoinha Do querido Felipe Valadão Meu irmão Essa bênção de pastor A entrada é franca Eu estarei aí Às 20 horas Num projeto Falando pra empresários É na estrada Francisco da Cruz 5.260 Em Niterói Atenção Niterói Atenção Rio de Janeiro Quero ter a honra De receber meus cariocas Lá na igreja Lagoinha Do pastor Felipe Valadão Vou repetir o endereço Estrada Francisco da Cruz 5.260 Lá em Piratininga Niterói Tá Então se você Que bênção Que bênção Estaremos lá Se Deus te permitir Amém Aí vamos conhecer pessoalmente Tá Ai que bênção Meu Deus Estou nem acreditando Glória a Deus É A cidade é vizinha Eu sou de São Gonçalo E Niterói É vizinha aqui pra gente Pronto E traz o patati Patatá Quando puder Pra cá Pra fazer a alegria Da gente Se Deus quiser Breve estaremos aí também É Eu vou Vou falar pra um grupo De empresários Contar minha história Grupo de empresários não Pra igreja Toda entrada é franca Mas pra incentivar Pessoas a acreditar Nos seus sonhos Nos seus projetos Quero levar uma palavra De vitória De fé Tá junto dessa igreja Aí que é uma bênção Todo mundo fala muito bem Da igreja Lagoinha Do pastor Felipe Valadão É uma bênção Lagoinha é uma bênção É não é O pessoal todo fala E ele é uma figura Né É uma graça de pessoa É A gente A graça de Deus Através da vida De Deus ali Amém Agora você sabe O tema nós estamos falando De família Família é nosso maior patrimônio Você com duas filhas Pequenas Né Me fala Suas experiências melhores De família O que você gostaria De compartilhar com a gente É É Rinaldi O ser mãe Né É Ter uma família Não é algo fácil Né É algo divino Mas Deus tem nos capacitado Tem nos dado vitória E Chegamos aqui Pela graça Não tem sido Tarefa É uma missão Que a gente tem Pela graça Mesmo do Senhor Né Mas é maravilhoso É tudo Abaixo de Deus Meus filhos São tudo Pra mim Meu esposo também E estamos aqui Né Chegamos até aqui Pela misericórdia Você Como é que chama Seu esposo É Marcos José Marcos Ele está aqui do lado José Marcos Ele também é Fã do Patati Patatá Glória a Deus A gente é mais criança Do que as crianças Rinaldi Glória a Deus Olha José Marcos Meu convidado Quero que vocês estejam Lá no circo Vamos fazer a festa Lá com o Patati Patatá Agora Você ou José Marcos Devem ser um casal Novos Porque tem filhos novos Né E aí Como conciliar Família Trabalho A experiência De filhos novos Em casa O que você traz Da tua família Que você Fala assim Puxa Minha mãe falava Uma frase Minha avó Fala uma frase Minha mãe Fala uma frase O que que você Trouxe assim Como aprendizado Que você gostaria De dividir Com os telespectadores Pra que possam Ser seres humanos Pais Mães Esposos Maridos melhores É gratidão Né É agradecer A Deus O Nos sustentar Nos dar força E fé Porque filho A gente cria Pela fé Eu aprendi O maior aprendizado Que eu tive Durante esse tempo Né Que o mais velho Tá com 5 anos É Que filho A gente cria Realmente Pela fé Mesmo Amém É um menino E uma menina Né Menina E uma menina Exatamente É um casal Que graça E vão ter mais quantos Não Foi só a fábrica Tem que ter mais uma meia dúzia Uma meia dúzia Pra 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 Ter muito fã Pra Vocês curtirem A casa cheia É uma festa Ó Se eu voltasse o tempo Eu acho que eu teria mais uma meia dúzia Bem que eu queria também Rinaldo Mas não posso Querer nem sei pra poder Eu queria assim Eu acho que criança Alegra a casa Né É verdade Ó Eu fui pensando muito Ó O meu Maior tem 28 Aí depois A minha É É Do meio tem 22 O Igor 28 A Eide 22 E o Miguel 9 Fez 9 Aliás o Miguel Faz mesmo Nós fizemos a festa Sexta passada Mas ele faz de verdade Dia 27 Amanhã 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 meu querido Filho Miguel Vou deixar já um beijo Aqui do aniversário Parabéns pra ele Antecipado Que Deus abençoe muito Amém Amém Obrigado E a gente foi Eu tenho um Luiz Miguel O mais velho O nome dele é Luiz Miguel Meu Ah que benção Luiz Miguel Glória a Deus Que Deus abençoe tua família Deixa eu tirar aqui um Obrigada Vou tirar aqui uma palavra pra você Tá Tá legal Aleluia Tirar aqui ó Pera aí Aqui Pronto Disse Jesus Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E encontrarei descanso para vossas almas Olha que benção Glória a Deus Glória a Deus Que benção A palavra que está em Mateus 11,29 Disse Jesus Recebo Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração Encontrarei descanso para vossas almas E precisamos desse descanso Repousar a samba do onipotente Que é o nosso melhor esconderijo Melhor abrigo Amém Sempre precisamos desse descanso Sempre precisamos aprender dele Sempre precisamos estar com ele Porque nele somos mais que vencedores As misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos Você sabe Esse programa não era para ser um programa crente Mas eu acabo fazendo um programa crente o tempo todo Não foi Deus que mandou eu fazer Eu fazer o programa Que ele ia botar as palavras na minha boca Então são essas que ele põe Então graças a Deus por isso Aí eu gosto de fazer programa de auditório Eu vou voltar para o auditório E vamos deixar Deus dirigir também Aí vai o pessoal lá fazer a festa Cantar, adorar Jonas, você vai lá cantar? Vou Então Eu vou Eu vou Com certeza Eu glória O povo vai viver Pronto Você vem também Traz o esposo, o filho Vamos fazer a festa Então espero você lá na igreja Essa rede é de Deus, Rinaldo Amém Força, força, avante Nós precisamos de uma rede comunicação Uma rede preza pela família Uma rede que tem informação verdadeira Que não seja mentira Então Sucesso Eu desejo todo sucesso Tenho muito prazer Estar falando com você Nessa noite Eu posso Só uma coisa Pois não, claro Meus filhos estão dando tchau Pra você aqui Ele pode falar Só uma palavrinha Como é que eles chamam? Luiz Miguel e Heloísa Luiz Miguel e a Heloísa Luiz Miguel e a Heloísa Que alegria falar com vocês Eu quero ver a vozinha Oi, Renato Eu gosto muito de você Obrigado Eu gosto de viver no circo E eu amo você Muito obrigado Muito legal Legal pra caramba Um passo general Muito obrigado Eu também amo você Que Deus te abençoe Que você cresça em estatura Em espírito E seja uma criança Abençoada e linda Sempre Sendo influência Para os seus amigos Para toda a tua família Para a tua igreja Tá bom? E eu assisti Devendo patati patata Eu assisti Deve ser Programas Muito E eu amo você Tá? Obrigado, querido Também te amo E assim Continua assistindo Patati patata Logo eles vão estar aí Perto de você Mas antes Você vai lá no circo Eu continuo assistindo E a irmãzinha Como é que chama Tua irmãzinha? A irmãzinha sim Me falhou O nome da irmãzinha O nome O nome da minha irmã É a Eloísa E meu nome é Luiz Miguel Luiz Miguel Eu lembrei Que o Miguel É o Miguel do meu filho E aí a Eloísa Também tá aí do lado, né? Dá um beijo na Eloísa, tá? Oi, Eloísa Tá bem, querida? Ela tá respondendo Ela tá respondendo Com a cabeça Que sim, Rinaldo Tá bem, tá bem Maior comédia Que bênção Que Deus abençoe Ricamente essa família Em nome de Jesus Um beijo No coração de todos, tá? Muito obrigada Igualmente Tudo de bom Todas as bênçãos Todos os sucessos E por você Pela sua família Nós te amamos De coração, Rinaldo Te acompanhamos Com gosto E sabemos Que você É de Deus É canal de bênção Para a nossa vida Amém, minha irmã Muito obrigado Continue orando por nós Precisamos estar juntos Em fé Unidos em oração Para crescer Cada vez mais Essa rede, né? Para a glória do Senhor Jesus Deixa Deus te usar Vai, estamos no finalzinho Do programa Quero agradecer a você Marcos Obrigado, meu irmão Obrigado por ter vindo, viu? A todos os telespectadores Meu, muito obrigado Que Deus abençoe As famílias de todo o Brasil Não se esqueçam O circo do Patatiba Tá só até dia 19 E eu estarei lá Na Lagoinha Em Niterói Beijo no teu coração Obrigado, Jona Deus abençoe Eu andei sem destino Amém Perdi a razão Na estrada da vida Fui na contramão Mergulhei de cabeça Um abismo sem fim Loucuras e tristezas Eram parte de mim